E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um bloco de notícias do nosso canal. E olha só, uma notícia bombástica acaba de deixar todos os fãs de boca aberta. Vejam só, a notícia é de Zezé de Camargo, aonde amigos em live deixa a voz de Zezé e de Leonardo na mão. Olha só, vamos entender essa notícia. Nessa segunda-feira, dia 20 do 4, os maiores nomes da música sertaneja se reuniram para realizar a live do show Amigos, que foi marcada por um palco separado e problemas nas vozes dos artistas. O show Amigos, projeto musical formado por Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e Leonardo, é na atualidade um dos maiores cachês da música sertaneja e teve início às 20 horas dessa segunda-feira, com transmissão ao vivo pelo canal oficial Vila Mix no YouTube. Os artistas atenderam as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre o isolamento social e por conta da pandemia do novo coronavírus, os cinco se apresentariam em palcos separados. Porém, o que aconteceu na sequência foi um show de erros e vozes fora de tom. Zezé de Camargo foi um dos que mais deixou a desejar. Isso tudo causou uma grande revolta em seus fãs. Pois é, Luciano, Chitãozinho, Chororó e Leonardo, além de Zezé de Camargo e Luciano, é na atualidade um dos maiores cachês da música sertaneja e teve início às 20 horas, como já dizemos aqui, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Vila Mix. Os artistas atenderam todas as recomendações. No entanto, um dos assuntos que mais foram comentados durante a realização da live sertaneja foram o desempenho das vozes do cantor Zezé de Camargo e também do cantor Leonardo. O cantor Leonardo já havia chamado a atenção dos fãs durante a sua apresentação no início do mês de março no programa Domingão do Faustão, onde visivelmente inchado, o sertanejo mostrou dificuldade em cantar. O pai do Zé Felipe apareceu no trendpistopic do Twitter. Entre os assuntos mais comentados e os fãs mostraram preocupação com a saúde do cantor. Chamem um balão de oxigênio. Parece que vai explodir. Cadê a voz? Foram alguns dos comentários. O público chegou a questionar o que teria acontecido com a voz do cantor, que aparece fraca, baixa e falhando. Alguns deles chegaram a questionar se o artista estaria com coronavírus. Pois é, já não é de hoje que Zezé de Camargo vem enfrentando sérios problemas em sua voz. Em várias apresentações, é possível ver dificuldades que o irmão de Luciano Camargo vem enfrentando. O artista está revivendo um drama que coloca em xeque sua carreira musical. Um cisto nas cordas vocais do cantor tem sido o problema desse cantor sertanejo. Entretanto, Zezé de Camargo, que já diminuiu o ritmo dos shows, voltou a enfrentar o problema com a sua voz. Em 2008, o cantor sofreu um rompimento de um cisto e o líquido dissolveu dentro de suas cordas vocais e criou uma aderência em toda a mucosa. Na época, o cantor fez uma cirurgia delicada em suas cordas vocais, mas o risco da segunda é alto, podendo comprometer definitivamente uma das vozes mais importantes da música sertaneja. Olha aí, galerinha, uma informação importante para vocês, porém, não acabo por aqui. Vejam só, uma notícia que vem aí dando muito o que falar também, envolvendo Zezé de Camargo, que da Atena revelou um quebra-pau que presenciou entre Zilu e Zezé de Camargo, veio à tona. Ele disse que foi o maior barraco. Bem, o jornalista da Atena realizou uma entrevista com o sertanejo Chitãozinho. Durante o bate-papo, o sertanejo revelou como foi os bastidores da live Amigos, enquanto o contratado da Band relembrou uma briga que presenciou entre o antigo casal Zezé de Camargo e Zilu, da Atena, convidou para bater um papo em seu programa da rádio Bandeirantes. O sertanejo Chitãozinho, o irmão do Chororó, revelou aos jornalistas que está feliz com o resultado da live Amigos, que aconteceu na última segunda-feira, e conseguiu uma ótima arrecadação, que será revertida para hospitais e campanhas que ajudarão pessoas necessitadas durante a pandemia do novo coronavírus. Bom, Chitãozinho revelou a da Atena, que ficou impressionado com a organização do evento, que conseguiu armar toda a parte técnica e artística sem aglomeração de pessoas, e a produção da live fez questão de manter super higienizado todo o caminho percorrido pelos sertanejos, e também com os funcionários que atuaram durante o show. Até estranhei quando começamos a cantar, e ficou todo mundo naquele espaço vazio na nossa frente, disse Chitãozinho, que também confessa achar esquisito fazer show sem público na frente. Da Atena também disse que essa será uma tendência, que deve continuar por um bom tempo, já que as lives têm um poder de alcance maior, e também ajuda quem está fora do Brasil. Matar a saudade da música da sua terra. Chitãozinho disse que terá uma das lives dos amigos, e que ele junto com o Chororó, já fecharam mais de 11 apresentações nas plataformas virtuais. O jornalista da Band, da Atena, comemorou o sucesso da dupla, que comemora 50 anos de carreira esse ano. Bem, Chitãozinho também disse que o clima entre amigos, que estão comemorando 20 anos, não poderia ser melhor, e que todos os sertanejos se divertem muito quando estão cantando. Nesse momento, Da Atena revelou uma história que viveu com o Zezé de Camargo. Certa vez, o jornalista foi gravar uma matéria para seu antigo programa da Band, junto com o sertanejo e seu irmão Luciano. Depois de cumprirem o dever, o empresário de Zezé chamou Da Atena e o sertanejo para tomarem uísque. O empresário de Zezé de Camargo morava no mesmo condomínio que eu. O jornalista lembra que avisou sua esposa e foi beber com os amigos. O problema foi que a bebida e o bate-papo virou à noite e foi até de manhã. Na hora de ir embora, Zezé deu carona para Da Atena e o jornalista ainda fez um pedido para o sertanejo. Zezé, você não quer subir para cantar uma música para minha esposa? O irmão de Luciano aceitou o pedido e acordou a esposa de Da Atena cantando. É o amor. Ela acordou sem entender nada. Divertiu-se o apresentador da Band aos risos. Da Atena também lembrou que na época que Zezé ainda era casado com Zilu e a empresária ligava a cada 15 minutos, muito brava para saber o paradeiro do então seu marido na época, um barraco. Olha aí galerinha, além disso, está rodando aí na internet que vazou um vídeo onde Zezé de Camargo reclama da noiva Graciela Lacerda e chama-a de chata. Olha só, nessa quarentena não tem sido muito fácil para alguns dos casais de famosos que o diga Zezé de Camargo. O cantor sertanejo gravou um vídeo nos stories do Instagram na noite dessa quarta-feira onde aparece ao lado da noiva Graciela Lacerda. Em certo momento, Graciela Lacerda pergunta a Zezé se ela é chata e ela responde todo sincerão, 100%. Xiii, mas calma aí, tudo não passa de uma brincadeira, pois após isso o sertanejo emenda Zezé de Camargo assumiu o romance com Graciela Lacerda em 2014, após a confirmação de que eles mantiveram a relação enquanto o cantor ainda era casado com Zilu Godoy. O divórcio do sertanejo e da mãe de Vanessa aconteceu em 2012. Ele e a Socialite seguem uma batalha na justiça em razão da divisão de bens. Zilu já farpa as indiretas com Graciela Lacerda, a quem ela chama de amante. Em certa ocasião, a atual de Zezé de Camargo respondeu as provocações do ex-sertanejo e mandou, com o tempo, a gente aprende, compreende e entende que a gente oferece aquilo que tem dentro de si. E olha só, para finalizar, temos aqui também uma notícia bombástica, onde Zezé de Camargo e Graciela Lacerda deixam a mansão às pressas. A notícia bombástica envolve Zilu e a atual rasgo-verbo falsa. Zezé de Camargo e Graciela Lacerda viraram um alvo de muitas notícias que deu o que falar nos últimos dias. Isso porque Cleoloiola, ex de Luciano Camargo, divulgou no canal dela no Instagram que o cantor e a atual esposa teriam saído às pressas da mansão onde moravam, já que teriam perdido um processo por bens movidos por Zilu Camargo. De acordo com o que foi relatado por Cleo, a ex de Luciano, no qual costuma expor a família, Zezé e Graciela Lacerda estariam em um flat, justamente porque teriam tido que sair às pressas da mansão onde morava. Cleo contou que os dois saíram da casa, já que Zilu teria vencido um processo na justiça que move contra o cantor desde o ano passado. Para quem não sabe, conforme o nosso canal antecipou algumas vezes, Zilu move dois processos contra o ex-marido desde outubro do ano passado. O primeiro pedido, a anulação do papel que assinou no qual aceitava a divisão de bens proposta por Zezé e o segundo referente, a pensão que o cantor repassava para ela, assim como o pagamento de convênio, que foram paralisados. O fato é que agora Graciela Lacerda, atual de Zezé, resolveu falar sobre o assunto. Questionada, que história é essa de ter deixado a mansão onde morava com o ex-marido às pressas? Por internautas, ela abriu o jogo. Primeiro, que a mansão já foi vendida. Estamos reformando o apartamento. Só ainda não fomos tirar as coisas por causa dessa pandemia, disse a atual de Zezé nos comentários ao responder uma seguidora que acabou atacando Cleo Loyola ao dizer que as pessoas deveriam tomar cuidado com quem dá informações falsas para ganhar views. Cabe dizer também que Zezé e Zilu seguem um sério processo movido pela Zilu contra Zezé, sem um desfecho ainda revelado. No entanto, todo o processo segue em segredo de justiça, em absoluto sigilo. Olha só, galerinha. Se você curte e fica bem informado, não se esqueça de se inscrever. Ative as notificações. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.